O Feitiço virou quanto Feiticeiro O Trollador foi trollado Exatamente, vocês vão entender isso melhor Durante o vídeo, mas mano, se você for comprar qualquer coisa No Fortnite, não se esqueça de usar o código de apoiador Joãozinho, minúsculo, maiúsculo Só coloca o zero no lugar do O lá no final Fechou? E mano, hoje Eu fui trollado, rapaziada Eu tô chique, veio com uns papos meio torto Vocês vão entender durante o vídeo, mano, vai ser engraçado E vamos lá, vamos embora Que o vídeo tá feio Que não vai dar não, meu parceiro A gente vai cair aqui, ó Ô Tufi, eu tava vendo e pensando Você gosta de frango? Frango, eu gosto Mano, então quando você vir pra cá, eu vou dar meu peru pra você Quando tu é gay Mas peru não é frango Mas é uma ave Mas é uma ave, não é? Não me complica não Mano, mas você não gosta de peru? João, vou matar um Vou morrer Nossa, o cara vai do 8 ao 80 Vou matar, vou morrer e morrer Olha Mas João, o cara é psicopata e me trancou dentro da casa, João Eu não sei como é que eu te digo isso, mas... Não posso fazer muita coisa, não Acho que o que eu posso te fazer é ter um bom fim Você já ficou sabendo disso? O que? É... Alguns... Tipo assim, algumas quedas de avião Ahn Tipo assim, teve um avião que ele... Que deu um problema lá no negócio dele e ele começou a voar em direção ao nada Ahn, entendi E a gasolina começou a acabar Aí o piloto falou assim Ahn, a gente teve um problema aqui É... O avião tem 15 minutos de gasolina Tenha todos um bom fim Sério? Ahn Isso é da hora isso acontecer, hein? Tá maluco, mano? Você saber que daqui 15 minutos tu vai pro bereréu, mano? É... Cara, eu tenho mó medo Pensou? O avião cai, parça? Ahn Mas é o importante que eu caio junto com ele, entendeu? Aí ele não vai cair sozinho Quer dizer, às vezes não Entendeu? Pensa pelo lado bom Ai Tá me assistindo? Tô Ai, ele peidou e saiu, saiu isso daí da bunda dele Vai Ai, meu Deus do céu Não salvei Ué, desculpa, não deu tempo suficiente João O negócio é o seguinte Você ganhar isso daí Olha, eu tô tenso Ó, é só acertar um tirinho de sniper na cabeça, é fácil Fácil falar Não, não é aquelas coisas de difícil, é de boa Olha lá, ó Ó, é... então Falei que é fácil Meu Deus do céu Nossa, o cara não viu nem da onde que veio, não viu nem a cor Nossa senhora O cara nem viu, hein Vai um dinho, vai um dinho Relaxa, tu ficão Eu tô morto, já tô relaxando É verdade Tô descansando em paz Oi Essa vai ser a minha maior figarice Essa vai ser a minha melhor figarice João, o negócio é o seguinte É... você anda direto fazendo as trollagens e os negócios, tá ligado? E eu não tô gostando dessa parada não, saca? Se você... eu vou só te falar uma vez, tá ligado? Se eu não tirar aquela parada do ar lá, eu vou ter que te dar um strike, mano Porque... Como assim, mano? Que papo é esse? Não, é porque aquela trollagem lá que você fez lá, mó zoada Mas... mas foi trollagem, mano Não é pra levar a sério, é brincadeira Ah, mas não, não importa Foi zoado Ah, mas você podia ter chegado e ninguém ter falado, né, mano? Ah, não, mas o bagulho é zoado, tá ligado? Você chega e faz um bagulho daquele lá duas vezes ainda? Não, mas... você podia ter falado, mano E é em dois vídeos, tá ligado? E torce pra eu não estar bravo no dia Porque se eu estiver bravo, vai acontecer igual ratão lá Tá ferrado? Mas era só ter falado pra mim que eu tinha... que eu tinha... que eu tiro, mano Não precisa vir com esses lados Eu achei que foi um bagulho mó zoado, tipo, tá ligado? Não, mas é que eu achei que tipo, pra tu tava de boa, pá, mano Que tu era parceiro, mas suave Não, eu sou parceiro, mas alguma coisa é ser parceiro Toda coisa é, tá ligado? Fazer um bagulho daquele lá Mas qual que você tá falando? Que é do... que eu te falo que você não tem skin? Qual que é? Também Não, desculpa, foi um... sério, mano Na verdade é em três vídeos Se eu decidi tacar strike nos três, você tá ferrado Você perde o canal Mano, qual que é o sentido, parça? Tu grava comigo, mano Não, eu tô ligado, mas aquele bagulho que você fez foi zoado, mano Mas é trollagem, parça Ah, mano, esse bagulho é zoado, véi Eu dei uma chance, mano Ou você deixa no... ou você exclui o vídeo aí, ou... O bagulho vai ficar louco, tá ligado? Sério, mano? Não, eu dei o papo, véi Não, tá bom O que eu não posso fazer? Não, tipo, deu papo, tá ligado, mano? Porque o bagulho foi zoado, véi Tipo... Não, tá bom, tá bom Fazer um negócio daquele lá, tá ligado? Agora eu não sei o que você quer resolver judicialmente Como assim, judicialmente, eu tô fixo? Você tá me zoando, mano Não Não é possi... Mano, eu achei que tava de boa Perguntei pra tu se tava de boa E tu falou que tava ainda, mano Não, o bagulho não é assim que funciona, não, véi Tá me zoando, mano E se você não tirar esse vídeo ainda Vou pedir um valor aí pra você, entendeu? Porque as coisas não é assim que funcionam, não Não tem nem cabeça pra continuar a partida, mano Esse é meu milhão no vídeo, véi Por isso você não vai ser Mas pelo menos uma ruim aí você vai limpar Como assim, parça? Mano Você tá falando sério? Falando sério Você tá querendo dar strike? Você tá querendo... Eu... Não, eu excluo os vídeos de boa Mas eu não entendo essa sua atitude Eu não entendi a sua atitude Mas foi zoeira Eu falei no vídeo, mano Que eu não penso isso É tipo, você não... Você não manja de trollagem, não? Não, mas uma coisa é trollar Outra coisa é humilhar Mas eu não te humilhei, mano Tu mesmo tava dando risada Não, mas eu tinha... Uma coisa é vídeo Outra coisa, entendeu? Eu tive que interpretar o personagem ali Mas... Tá ligado? Não... Ah, mas tu não sabia que eu tava sendo trollado Oi? Mas tu não sabia que eu tava sendo trollado Olha o que eu sabia Sabia não? É, se você sabia Então por que você não parou? Mano, por que, velho? E a... E a... E a... Ah, mano Eu tô achando que esses seus papos aí Tá torto, mano Não tem nada... Mas torto por quê? É porque... Porque não tem sentido, mano Tu tá falando que tu sabia E tu não sabia de nada Tu nem sabia de nada Tanto que eu te dei skin Então devolve a skin Não, porque tipo assim Normalmente você não costuma fazer esses bagulho Tá ligado? Você chegou do nada falando Desmerecendo, saca? E tipo... Ah, então devolve a skin Então, se é assim Devolve a skin Ah, mano Ah, mano Ah, só falava Aí... Aí não tem como eu continuar Também gravando com tudo Porque se tu for ficar assim Em casa dos negócios Aí também Você me trollou, certo? Aham Foi só uma devolução Eu trollar Ah, mano Nossa, mano Você é palhaço, hein, velho Eu já tava quase apagando o vídeo aqui, mano Que isso de onguinho? Eu só tava raciocinando Pegando um pedaço de plástico aqui Ah, mano Vai isso Ah, você me trollou Tive que te trollar uma vezinha, né, João? Ai, mano Que cara trouxa Eu não vou falar nada Mano, rapaziadinha É isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Mano Deixa o like Mano, eu já tava indo apagar isso daqui, velho Eu já quando sei Tchau, tchau.